Esse é o DJ NG VEM 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 MANDANDO AO VIVO EMBATIVEL DOGOGOGOGOVINHA ASSANHADA VOGOLVIA NÃO CADA VEM 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 PUNTIO Do ar-a-ra-ra, do ar-a-ra No baile de maninhos De maninhos De companhia Ai, que pena O cheiro do churrasco não tá falando Mamário, mamário Mamário, mamário Mamário, mamário Mamário Pagavinha assaiada Pagavinha assaiada Pagavinha assaiada P.P.G. Oi, p.G. P.O. P.O. Vem, 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 vem Obrigado.